Música 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 Amém. Amém. Cês já não podem aqui. Cês já não podem aqui. Cês já estão! Tô aqui, meninas. Simplico, animo, lampe-me. Como eu não me lembro Eu não me lembro Eu não me lembro Amém 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 Já é só a bisó marí Uyui gombom-gombom À findings Ever Point Em C mudou Mang Ans Sol Eu te dar um cimbo, eu te cusnei que eu agarro Sabe, eu te procreço Eu te abri, eu te abri, eu te abri Ande E 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 Sula Sula Singpli, cuar ding lambra Tchau, tchau Não há mais tempo, não há mais tempo Mas não há mais tempo, não há mais tempo Ajar, ajar! Tchau, tchau. É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é Seguindo a gente lenta Como o telefone do que eu Temo-tomo 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 Música 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 Música